Essa minha cozinha tá tão perfumada hoje, é que é dia de falar de um grupo de alimentos da cesta básica que dá sabor, aroma e até mais cor para as mais variadas preparações. É o grupo das especiarias e ele também inclui café, chá e mate. Nessa série da cesta ao prato eu te mostro muitas ideias de receitas para aproveitar cada um dos 10 grupos de alimentos da nova cesta básica. Só ficam de fora os ultraprocessados? Pois é, eles foram vetados por decreto por um motivo muito simples. Esses compostos industriais cheios de aditivos químicos fazem mal para a saúde das pessoas e, consequentemente, do bolso, uma vez que o tanto que você economiza com comida, lá na frente você gasta com remédio, né? Mas voltando às especiarias, na minha opinião, que é a opinião de alguém que ensina todo mundo a cozinhar há mais de 20 anos, esse grupo é importante porque ele tem um grande impacto. As especiarias sinalizam para a população a importância de tirar o tempero pronto, ultraprocessado, da cozinha e da alimentação. Esses pozinhos coloridos e naturais, além de darem sabor e autenticidade para a sua comida, deixam tudo mais saudável. Então, vamos dar uma olhada no poder dessas especiarias? Colocou um pouquinho de curry no refogado do arroz? Ah, ele vira outra coisa! Além de dar sabor, o curry, ou caril, como é chamado em algumas regiões do país, também colore as preparações. Depois de dourar a cebola, vai o arroz, o curry e uma folhinha de louro. Delicioso! Um outro bom truque é misturar páprica nos legumes. Eles ficam saborosíssimos. Primeiro, você mistura o azeite com sal e a páprica defumada. Depois, espalha nos legumes. Mas não só nos legumes. Usar páprica para a marinada seca de um franguinho grelhado já dá aquele toque a mais. Para cada filé, vai 1 quarto de colher de chá de sal, uma pitada de páprica doce e pimenta do reino a gosto. Depois de 20 minutos, pode grelhar. O resultado é um franguinho saboroso e ainda mais suculento. E claro, dá para combinar especiarias para potencializar ainda mais os sabores dos legumes. Não, falando sério, dá uma olhada nessa abóbora. Vai alho desidratado, pimenta calabresa seca, canela em pó e noz moscada. E o resultado é uma festa de sabores. Pois é, mas nesse grupo, além de especiarias, tem café, mate e outros chás. Bom, eu não vou te ensinar aqui como é que passa um café, né? Mas, se você quiser, no panelinha tem o passo a passo de todos os métodos. Café turco, quadro feito na prensa francesa. E claro, tem também as outras receitas que eu estou te mostrando aqui. Para ir um pouco além do tradicional, dá para servir o café gelado, gelado, batido na coqueteleira com gelo, açúcar e raspas de limão. Refrescante! Agora uma dica de utilidade pública. Passou um cafezinho e sobrou? Manda para a forminha de gelo e depois para o congelador. Pois é, meu filho, num dia quente você coloca umas pedrinhas desse gelo no leite e tem um café com leite bem diferente. Se você é fã de café, sabia que ele pode ir além da bebida? O próprio pó finaliza preparações como esse banoffee. Café é muita energia, energia, energia! Então respira! E vamos fechar com um chá? Ficou faltando porque a ideia aqui é te mostrar possibilidades com os alimentos do grupo todo. Ai que lindeuza, esse chá é de hibisco com erva cidreira bem geladinho que ainda ganha rodelas de laranja. Rapaz, como rende esse grupo, hein? Agora me conta aqui nos comentários. Você já domina o uso das especiarias? Ou ainda se vê refém do tempero pronto?